E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gemenes para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês de algumas coisas que acontecem conosco na nossa vida de advogado. Então roda aí a vinheta que eu já venho. Pois bem pessoal, eu sei que a gente tem que ter a maior paciência do mundo com o cliente, que a gente tem que saber lidar, que a gente tem que explicar. E eu tenho. E o fato de eu reclamar às vezes aqui não significa que eu faça a mesma coisa com o cliente. Eu trato bem os meus clientes, apesar de ter alguns que dão vontade de, bom, deixar para lá. Mas esses dias eu mandei um e-mail, eu analisei um processo, eu fiz um parecer e mandei para o cliente. E é mais de um cliente, porque isso é mais de uma parte. As outras partes receberam e não falaram nada. Mas teve um que não recebeu. Daí ele mandou um e-mail para mim falando que ele não recebeu. Eu mandei de novo. Daí depois que eu já tinha enviado novamente, ele mandou um outro e-mail para mim falando que ele não estava conseguindo abrir os links. Porque era a cópia do processo, que eram dois volumes e mais o parecer. Então foram lá os dois links para abrir o processo e o parecer. Beleza. Daí eu respondi para ele. Eu falei, olha, eu vou te encaminhar de novo, mas talvez você não esteja conseguindo abrir, porque você está tentando abrir através de um e-mail corporativo, que é do seu trabalho. Se você quiser, eu te mando em um e-mail pessoal. Daí ele pegou e respondeu assim. Não daria para você desmembrar o que você mandou em anexo e mandar um por um aqui no e-mail, colocando o que é mais importante, com palavras acessíveis? Daí eu falei, gente, eu respirei, sabe, para não responder mal. Daí eu falei assim, olha, fulano, o resumo do processo com as palavras acessíveis estão no parecer jurídico que, pelo visto, o senhor nem abriu. Quanto aos outros dois links, trata-se de dois volumes de processo, cada um com cerca de 200 folhas cada. Então fica meio complicado de eu pegar cada folha do processo e colocar aqui no e-mail separadamente, mesmo colocando somente o que é mais importante. O que é mais importante está no parecer. Mas, de qualquer forma, eu vou te mandar o parecer aqui no corpo do e-mail, o que eu escrevi, e os anexos não vão abrir porque são do processo. Então, espero que ajude. E se você quiser, eu te mando no seu WhatsApp, mas fazer isso que o senhor está pedindo não dá. O cara nem me respondeu mais. Nem resposta deu mais. E o contato foi feito tudo com a irmã dele, e a irmã dele falou que recebeu, que conseguiu abrir tudo. Daí eu falei com a irmã dele, a irmã dele falou, ah, deixa para lá, ele é assim mesmo. Mas é chato, né gente? É difícil lidar com esse tipo de coisa. Como que eu vou anexar item por item? E a pessoa nem leu e vem pedir para eu escrever com palavras acessíveis. É uma das coisas que a gente passa, e eu nem vou falar outras, porque o vídeo já ficou muito longo. E se eu fosse fazer um vídeo por cada coisa desse tipo que a gente passa, nossa senhora, ia render pra caramba. Mas enfim, pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho